O que é isso? Então você quer desafiar o terror de nevada Mas sua namorada se apavorou Sou tricky, um caos fatal Eu sou fake, um caos fatal Não me faça, e não me faça te agredir Fuma daqui, não deixe esse começo tão improvável Tão desagradável, sem o seu fim Então você quer desafiar o terror de nevada Mas sua namorada se apavorou Acabou aqui, te acabou Aqui, te acabou Aqui, te acabou Aqui, te acabou Aqui, você está no lugar errado Seu tempo aqui Aqui, te acabou Aqui, te acabou Aqui, te acabou Aqui, te acabou